Devoita então, voitando agora Mineirinho Eita nóis Não, Mineirinho não, é... Mineirinho também, amiga Mineirinho, White Mineirinho, White Ou Trembon É É Trembon Gente, eu adoro, gente, adoro Minas Eu também amo Ai, as pessoas eu amo São muito afetuosas, né? Receptivas, muito É muito, muito É uma parte que às vezes... É ali Ah, é ali É ali, é ali, é lá não Lá, você é onde? É ali É ali Se quer engordar um pouquinho, pode ir pra lá Ai, também, comida é um arraso Não come mais um pouquinho, não Contem, comer Mas é uma delícia Uma delícia Agora, gente, pra gente pensar aqui um pouquinho Sobre essa questão da superstição Tá pensando isso tudo E é um convite a você se dar conta De que você é aquela mulher espiritual E não mística E realmente entendendo que Quem é que tem Onde é que está depositada a sua fé Em Deus ou em algumas coisas Então é importante a gente pensar isso Rever isso É muito legal Muito bom mesmo Agora, as consequências de viver uma vida supersticiosa Elas são... Eu me preocupo porque você passa essa superstição sua Mesmo que de forma subliminar Você passa pros filhos Exatamente Não é a história da menininha? Por que é que coloca o peixe assim? Exatamente Ela questionou Quando ela questionou Ela tava vendo um desdobramento De uma atitude de mãe De vó pra mãe Não era coerente Pra ela Mas a gente passa isso Esse receio Que é a origem da superstição A superstição Ela tem uma base Ela tem um alicerce Se chama medo Receio Exatamente Isso tá sendo colocado A criança capta Ela captura Tem medo aí Será que pode até Criar tanta ansiedade Aos pouquinhos vai dando uma ansiedade Criando um ambiente de ansiedade E daqui a pouco a pessoa tá com toque É verdade Quem sabe, pastora Entendeu? Bate três vezes lá Aí bate aqui Tem que bater também Não, peraí Se bateu em mil Também tem que bater Entendeu? E começa um fio A mesma coisa do sinal Eu sempre fiz Mas não sabia porquê Na frente de igreja Da igreja Antes de me conviver Eu fazia Porque fazia É uma revivência mesmo Sei lá Da onde Nasci vendo Fazia E tantas coisas Muitas outras E tantas coisas Às vezes Até dentro da igreja Aspectos assim Modelos religiosos Rituais religiosos Que se faz Sem o entendimento real Daquilo Exatamente Eu acho interessante Você tá falando, amiga Às vezes A nossa ordem de culto A gente tem um costume Ou algo assim Cinco cânticos Cinco cânticos Depois a palavra Daqui a pouco E às vezes O Espírito Santo Faz as coisas Totalmente diferentes A sua E tem que chamar Aquele irmão Porque se não chamar Aquele irmão Pra cantar Ele vai ficar chateado Nunca mais Vai voltar pra igreja Exatamente Ou então Tem que ser Um pastor tal Que tem que pregar Porque ele é que tem um são E daí vem Deus usa Aquele pequenininho Tá lá Né Deus usa Então às vezes A gente Dentro da nossa igreja Mesmo A gente pode estar Com mais atitudes Super Vou sentar no primeiro banco Seja gente Só senta no primeiro banco Ou no segundo banco Ah, esse aqui é meu lugar Né É toda Não pode sentar Não E tem gente Ih, lá na Vínia A gente não tem Vamos achar Que a gente é meio Não, é porque A gente tem um lanche A gente tem um louvor Vocês são o que? Vocês são livres É, porque Tem um louvor Tem que colocar o nome certo Aí das coisas Maravilha Você falou a palavra certa É, coloca o nome certo Obrigada, Márcia Livres É, porque Aí tem o lanche Porque ele achou Que nessa hora A gente vai confraternizar Que às vezes É no final Fica ruim Que as pessoas vão embora Então a gente Né, ele achou Nós somos um culto Então Você é um culto Quando tá Depois do louvor Antes de começar a pregação Veja bem Nós somos um culto Em todo lugar Nós já somos um culto É verdade Exatamente Você é um culto Você é um culto ali Você tá fazendo seu culto Eu ensino isso pra minha filha Você tá fazendo um culto Quando você tá se relacionando Com um caixa de supermercado Que tá pegando a sua maçã E jogando longe E você tá ali Com o amor de Deus É, você é um culto ambulante Entendeu? Então um culto Ele começa assim Com um lanche A gente tá aqui A gente tá fazendo um culto Sim Porque somos um culto Onde quando prestamos Gratidão a Deus Quando Vivenciamos a vida Do Senhor Jesus Amém É o nosso culto Então a gente quer que a gente vá De qualquer forma Estamos em culto E amiga O que você falou É muito interessante Porque a Bíblia diz Se o filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livres E a gente às vezes Tem uma tendência É querer viver Um passado Porque isso A superstição Você fica escravo De uma coisa E tem que ter aquele procedimento Ritualístico Para alcançar E nós Em Cristo Jesus Nós somos livres Ele nos fez livres E a educação É muito séria Pastor, eu fiquei imaginando Eu como mãe Na hora que vai começar A trovejar Aí eu boto lá Aquele pano Mas eu não vou botar Tranquilamente um pano Eu já vou desesperada Porque eu já lembro Do que aconteceu Como o Ferreira falou A criança vai ficando assim E tem gente que vai Pra debaixo da mesa Então depende do que a gente passe E você não vai passar Uma coisa boa Um sentimento bom Então tem que confiar Nesse senhor Aí você imagina Sem esses receios todos Falando de superstição E que o receio É base E o medo É a base da superstição Às vezes Quando a criança Por exemplo A Mayla Que é filha da Karen Vai pra um culto Com os pais Que entram no culto E vão conversar Lanchar Cultuar a Deus No relacionamento Aquela leveza Sem aquela pressão De que vou pro culto E tem que ficar lá Parecendo uma estátua Não Eu vou conversar Eu vou me relacionar Eu vou trocar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou abraçar Eu vou me relacionar Eu vou viver ali Um culto de adoração A Deus Quando eu entro em contato Com meu irmão E só eu chegar perto dele Dar um abraço Um troca de olhar Carinhoso Eu estou Eu estou vivendo Jesus Para a necessidade Do meu irmão Que lindo É sem ritual É sem Padrõezinhos Técnicos Às vezes As crianças Né No louvor As crianças Dançam lá Quantas vezes Já foi ao culto Não, criança Não pode Aí eu Quando eu leio Que Deus fala Que chama Né Aqui é o reino Você já tinha parado Olha só O reino de superstição Foi parar aí, né É Ele veio parar aqui Na hora do culto Na hora da adoração Que a gente é cheio de rituais Cheio de técnicas Cheio de De um monte de Caixinhas E resoluções Aí cria essas manias Exato Agora amiga Sabe de ouvir Eu solto você Falo rapidinho Nós como pais Temos que ter muito cuidado Porque a gente recebe Dos nossos pais Essa carga Essa carga E sem perceber Ou então percebendo A gente vai colocando Nossos filhos É verdade Então realmente Sabe Ter uma vida Segundo o que o Senhor Sabedoria do alto É verdade Pra gente não ir ensinando Nossos filhos Todo dia Ó Versículos então Pastor Gisela O seu Isaías 26, 3 Tu conservarás em paz Aquele cuja mente Está firme em ti Porque ele confia em ti Que lindo Esse versículo Tem uma versão Que fala Tu conservarás em paz Aquele cujo propósito É de sair em ti Também É Bem interessante Joyce agora Não é Karen Karen Que tem o teu versículo Ah Esse é o Venham a mim Todos vocês que estão cansados De carregar suas pesadas cargas Que eu lhes darei Descanso Sejam meus seguidores E aprendam Comigo Porque sou bondoso E tenho o coração humilde E vocês Encontrarão descanso Os deveres que eu exijo De vocês São fáceis E a carga Que eu ponho Sobre vocês É bem leve Uau Muito legal Esse nosso Jesus É simples Esse versículo Que me fez Me converter E eu carrego Eu amo Eu amo Eu sempre Está comigo Ele é lindo Ontem, hoje Estará sempre Ele é lindo Postei inclusive isso hoje Amém Ele é simples Ele é simples Eclesiastes 7 Último versículo Deus fez tudo simples Tem muita gente Que complicou tudo É isso mesmo Ele é simples Jesus é assim Nossa Quando ele falou Que a minha carga é leve Eu falei Eu quero isso Eu quero viver isso Pera aí Ó Joyce Seu versículo Vamos lá Como é feliz o homem Que põe no Senhor A sua confiança E não vai atrás Dos orgulhosos Dos que se afastam Para seguir Deuses falsos Amém Salmos 40 Versículo 4 Amém Ó gente É assim Com essas palavras Lindas, maravilhosas Que vamos para o intervalo Voltamos já Já Quero encerrar esse programa Mandando um beijo Para a Norma Lucena Lá de Manaus Que faz aniversário Nesse sábado Norma Nós te amamos Você é muito querida Beijo no coração E um feliz aniversário Norma é uma mãe de ouro Mãe do pastor Ronaldo Lucena Beijo Abençoe Beijo Queridas Um abraço grande E olha Lembre-se que você é espiritual E não Mítica Beijo no coração Paz Eu quero mais 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 Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau